E aí rapaziada Puxando o bradoca aí na matinha Ó, mata bonita fechada Vamos usar ozinho ali atrás Tem um casal de coleira aqui Eu não sei se a coleira que tá solta aqui é uma coleira muito fibrosa não Mas vamos testar né Olha que lugar galera, show de bola Tanto de sementeira Cementeira aí ó Braquiara né Olha cantando embaixo lá Ali tem colorião também ó Um monte ali Tem um marmelo também ali pra cima Ó a mateira cantando ó Só que o que o que ele vai levar Tem um marmelo também Tem um marmelo também E aí E aí Tem um marmelo também E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha o bigodinho cantando aí também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o tamanho das brachias lá atrás dela. Vamos lá. Show de bola. Canto bonito, hein, galera? Vamos lá. 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 É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu, quem não for inscrito no canal Já se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho pra receber as notificações aí Se você gostou do vídeo, galera, já deixa o like É nóis, valeu, falou, fui!